Fala rapaziada, faz muito tempo que eu não trago aqui vídeo na câmera Então amanhã tá à volta de Joran Zesconde Então eu falo, não Joran Zesconde acabou Aqui o quadro vai começar Que tinha muito tempo lá atrás Que o quadro vai começar Eu falando com vocês na câmera Amanhã vai começar esse quadro Aguardem, fui! Tamo junto, deixa o like Deixa o like quem gosta desse quadro Que tá de volta, tá botando os quadros no canal Tamo junto Na verdade, esse é o único que vocês gostam E tchau! Valeu e é nóis! Fui, tamo junto